A concessionária Covias, que administra o sistema Anchieta Imigrantes, realizará, no mês de agosto, obras de revitalização, como o recapiamento do asfalto, manutenção e reparos em viadutos e túneis, limpeza e revitalização de sinalização, recuperação de pavimento, pintura, monitoramento de encostas e podas de árvores e vegetação na Via Anchieta, nos sentidos Norte e Sul, na Imigrantes e na Rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Na pista norte, os serviços começam hoje, dia 1º de agosto, e serão executados das 8 da noite até as 5 da manhã. A interdição total da pista será do quilômetro 55 ao quilômetro 40. Aos sábados, nos dias 10, 17 e 24, o trecho norte da Anchieta será interditado do quilômetro 55 ao 40, das 9 da manhã até as 6 da tarde, para a realização de serviços que só podem ser executados durante o dia. Na pista sul, os serviços serão realizados do quilômetro 40 ao 55, começando do dia 5 e indo até o dia 8, depois do dia 12 ao dia 15 e do dia 26 ao dia 29, sempre de segunda à quinta. As intervenções que não precisam de interdição total das vias serão realizadas do dia 19 ao dia 22, de segunda à quinta, das 8 da noite às 5 da manhã, com bloqueio alternado de faixas sentido Norte da Anchieta e Imigrantes, ao mesmo tempo no trecho de serra. Lembrando que os horários e datas podem ser ajustados conforme condições de tráfego e clima. Dessa forma, a pista norte da Via Anchieta, quando estiver bloqueada no trecho de serra, será implementada a operação 5 para o 3, onde a descida da serra será pelas pistas sul da Via Anchieta e Imigrantes. A subida será realizada pela pista norte da Imigrantes. Quando a pista sul da Anchieta estiver bloqueada, os ônibus e caminhões serão direcionados para a pista norte da Via, que estará com uma invertida. A descida também será realizada pela pista sul da Imigrantes.